Aonde você está? 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 Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre amor e as dores Eu sei que é assim Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões eu quero paz Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores eu sei que é assim Entre sonhos e amores eu quero paz Entre sonhos e amores eu quero paz Entre sonhos e amores eu quero paz